Oi pessoal, estamos aqui no centro de Ibirubá para conhecer um vovô que tem 60, mais de 60 anos aí de estrada e está há quase 4 décadas na família aqui do Reinaldo, Reinaldo Andrino. É esse Mercedão aí, o LP321. André, ele é um dos caminhões mais antigos, eu acho que de Ibirubá, assim no estado que ele está de conservação, né? Ele é um caminhão Mercedes-Benz, 1964, a diesel, é um famoso cara chata, foi o apelido que deram na época, o cara é lançamento para ele, caminhãozinho cara chata. Fabricado no Brasil, Reinaldo, e ele começou a vir na versão a diesel em 62, então até ali a gasolina ainda preponderava. Esse caminhão Mercedes não tinha gasolina, né? Então era, antes desse aqui veio o caminhão 312, era o Mercedes bicudinho. Aí veio o 321, depois veio o 331, que era o maior, que era um caminhão já gabinado, né? Que já vinha com a cama de fábrica. Depois veio o 1520, que era um caminhão nos moldes do 331, né? Que já era para carreta e... Esse caminhão, ele estava, ele foi adquirido lá em Carazinho. O meu tio, tio Antônio, ele, numa viagem, ele viu esse caminhão lá. E como meu pai tinha a empresa Carlos Andrino e Companhia Limitada na época, ele comprou esse caminhão, então, para poder atender os agricultores, né? Então, levava o adubo, levava o veneno, algum maquinário que precisava. E aí, o meu tio que trabalhava com ele, que cuidava dele. O Antônio teve sempre um grande zelo com esse caminhão, né? E, posterior, então, a gente começou a usar ele na lavoura. Nós nascemos na propriedade e começamos a usar ele para fazer o transporte de soja, né? Para até os granelheiros. Com o passar do tempo, então, nós chegamos à conclusão que nós podíamos restaurar o caminhão, né? Então, já que ele está todo esse tempo, há 40 anos, com a nossa família, então, acho que mais era dar aposentadoria para ele fazer um restauro total. E funciona? Dá para tocar a ranking nele? Funciona, funciona, sim. Esse é um caminhão que tem que aquecer. Na verdade, o que está esquentando aí, Reinaldo? Ele tem uma vela aquecedora, né? Então, quando ele vai para fazer ele funcionar, tu tem que deixar a vela aquecer, né? É para aquecer aqui da bomba, para fazer ele funcionar. O motor é aqui do teu lado? O motor é aqui no meio. É um motor Mercedes-Benz. É um caminhão silencioso, né? São individuais os limpadores. É. Um caminhão silencioso, um motor bastante econômico da época, deveria ser um caminhão bem eficiente também. É, um caminhão bem econômico. Ele era um caminhão super econômico e, para a época, né? Que estava sempre fazendo aquela compatibilidade com a gasolina, né? Era muito chifrolê na época. A gente lembra que em Ibirubá entrou muito caminhão a gasolina, a chifrolê. Então, esses caminhões diesel vieram entrando devagarzinho no mercado, né? E muito pouco de tu encontrar um Mercedes no interior, né? E daí já começou a vir aos 11 e 13, aquela... A outra gabine, aquela, né? E rodam até hoje, né? Rodam até hoje. Essa carroceria é a original dele? Esse caminhão, ele era tanque. Antes ele era tanque. Antes de nós comprar, ele era um caminhão tanque. Ele fazia... Ele trazia combustível de passo fundo para carazinha. Essa é a informação que a gente tinha. Aí, como nós precisávamos ele para a empresa do pai, a gente colocou essa carroceria. Que é uma carroceria granelheira, né? Que nós usávamos ele na lavoura, né? Então, era mais fácil. Tem um tombador lá atrás, tudo, né? Quantos anos a carroceria tem? Mais de 30, então. É o tempo que ele está com nós. Foi o tempo que ele veio no chassis, né? E nós botamos a carroceria em cima. Esse caminhão, ele não tem manutenção, praticamente, né? O caminhão Mercedes é um caminhão que... É bruto, né? É um caminhão que não tem... Nós nunca fizemos o motor desse caminhão. Todo esse período que está com nós, nós nunca abrimos o motor dele. O que nós fizemos dele foi uma... Uma revisão da bomba injetora dele. Foi a única situação que foi feita. Esse caminhão nunca foi aberto o motor. Na nossa mão, nunca foi aberto o motor. 40 anos o motor está do mesmo jeito quando foi comprado. Da mesma maneira que foi comprado. É por isso que Mercedes acaba tendo esse renome, né? A nível de caminhão aí no Brasil. Na caixa dele. Ele é uma caixa de cinco marchas. Mostra ali pra nós. É um... É algumas coisas assim que... Até mesmo uma alavanca, né? Ela vem deitada. É, ela tem uma... A alavanca dela é bem deitada aqui. E tem... A primeira dela, você tem que desnucar ela e trazer pra cima. Aí engata a primeira dela. A ré é embaixo da primeira e as outras são consequentes. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tem reduzida? Não tem reduzida. Esse caminhão não vem... Mas o diferencial dele é um diferencial bem reduzido. Então ele é um caminhão que não tem velocidade. Né? Ele é um caminhão pra andar assim a 60, o máximo dá 60 km por hora. Tanto que o velocímetro aqui marca até 90 km por hora. 90 km por hora, é. Mas ele... Assim que a gente anda com ele... Esse caminhão a gente tá usando só pra exposições agora. A gente só leva ele pra cidades, pra exposições. Agora, é... Nós temos uma negociação, ele vai ser emprestado pra uma agência que vai expor ele, né? A gente tá vendo aí, eles vão ter uma festividade esse ano e nos pediram... Se nós pudéssemos emprestar o caminhão, né? Então a gente tá vendo isso aí, provavelmente ele vai ser emprestado. E pra uma... Esses botões no painel aqui, o que que fazem? Esses são os botões de luz interna, limpador de para-brisa, que são individuais. Luz do painel, são os que ele tem, né? E aqui o botãozinho da buzina. E esse vermelhinho ali do lado? Esse é o limpador. E esse aqui é o aquecedor que eu te falei, hein? Tem que aquecer ele, né? Pra fazer ele funcionar. A luz alta e a luz baixa no pé. E ele tem uma diferença aqui, ó. Que ele não tem, você viu que ele não tem pra ligar o pisca dele, né? Não tem aqui a... E aqui no meio, ó. Ligou o pisca, pra direita. É no meio. E funciona. Funciona todo, ele funciona. Olha o pisca-pisca aqui. Vamos repetir essa parte que o pessoal... Eu não sabia, a maioria também não sabia. O pisca-pisca, a alavanca do pisca, não tem. É um círculo no meio do volante. É o arco no meio do volante. Pra esquerda, torce ele. Traz no centro e para. Pra direita. Barulhinho. Ele faz o barulhinho dele. Aí, né? Funcionante. É, muito moderno pra época, hein? Parabéns aí, Reinaldo, pela conservação desse bruto. E, né? Totalmente original da época. É. A gente, assim, agradece o envolvimento de toda a família, né? André. Assim, todos nós lá em casa, desde o pai, da mãe. Eu agradeço pro meu tio, que foi um parceirão. Sempre mantendo o caminhão. Né? E nossos filhos, todos eles gostam do caminhão também, né? Então, eu acho que a gente tem ele aqui pra isso. Pra lembrar a história. Lembrar do tempo que a gente veio pra Ibirubá, né? Que a gente começou... Começamos aqui em Ibirubá. Nós já vamos pra 54 anos em Ibirubá, né? Nossa família veio de Passo Fundo. Então, ele... Tomara que dure muitos anos na família, né? Que fique aí. São detalhes, né? Que estão conservados até hoje aqui, né? Essa parte toda de acabamento aqui. Isso aqui são os acessórios da época que nós mantemos, né? Esse tipo de acessório no para-choque, né? São todos da época. A gente não alterou, não retirou, não tem nada. A antena central é da época. O emblema da Mercedes, aí pode ver um emblema totalmente trabalhado, né? Tudo da época. Os retrovisores seriam... Os retrovisores são acessórios, na casa. Na época que eles botavam os acessórios. As calotas, banda branca, calota traseira com banda branca. A gente manteve a agilidade do caminhão. O rádio funciona? Funciona. Tá funcionando. Aqui tem uma entrada de ar ali para o passageiro que quiser. É um ar-condicionado forçado, né, Reinaldo? É um ar-condicionado forçado. Eu tenho quatro. A caixa de som ali, o alto-falante ainda da época. E atrás aqui também tem uma saída de ar, ó. Lá entra e aqui sai, enfim, para dar esse giro. E se precisar estar frio, uma noite fria, precisa esquentar, tem aquecedor nele? Ou é daí tem que... Não. Tem que se encasar a cabeça. No interior dele? Puxar o casaco. Tem que puxar o casaco. Não, não tem... Não tinha esse conforto na época. Esse conforto não tinha na época, não, não. Tanque de quantos litros? 150 litros. 150. Tem a caixinha ainda aqui. Caixa de ferramenta. Eu tenho o macaco dele, chave de roda, triângulo, tudo aqui dentro. Isso é o dever do lugar. Tem uma outra caixa do outro lado do caminhão também, que para o uso, né? E isso aqui não carrega mais nada agora. Não carrega mais nada. Tá aposentado. Tá aposentado no seu... Se alguém da família quiser, preciso levar uma cama. Uma geladeira e... Não abre a caixa. Tá tudo soldado e não abre a caixa, não. Vou mostrar atrás dele aqui, né? A parte de trás. Paga quanto por ano de licenciamento, Reinaldo? Ele só paga o seguro. Acho que é 150 reais, parece que tem dele, né? Pneus também, há muitos anos nele já. Nós colocamos, quando foi feito o restauro dele, nós colocamos dois pneus novos na frente. Os pneus traseiros são pneus recapados, né? Mas na dianteira a gente usa pneus novos. Só foi feito aqui o ajuste, então, conforme a lei de trânsito em vigor, que foi colocar o para-choque. Esse a gente precisou botar por causa da vistoria do caminhão, né? Sim. E ele tá assim, ó. Ele tá pronto pra fazer a placa preta, né? Falta só alguns ajustes, parece que nós temos que nos filiarmos a um clube de automobilismo pra poder fazer todo o processo de vistoria pra ele receber a placa preta. O índice de originalidade dele aceita? Aceita. Aceita o... Já foi, assim, feita uma pré-vistoria no caminhão, né? Pra gente poder ver o que que faltava, assim, pequenos detalhes. Ele tá completo, assim, pra receber a placa. Vamos lá, hoje, se fosse... Vocês não vão vender ele, claro que não, mas um caminhão desses aqui, hoje, valeria quanto em uma cotação? Porque a gente tem... Nós temos um grupo de veículos, cara, chata, do WhatsApp, né? Então a gente vê que quando estão adquirindo caminhão, investindo em caminhão, mas é em torno de 150, 200 mil. Um caminhão no estado que ele tá, assim, pelo que a gente vê nas transações que tem dentro do grupo, assim, da... É que são quantas unidades que foram fabricadas aqui no Brasil? Em 64, pelo dado que nós conseguimos, é 1.418, nesse ano. Eu busquei mais, né? Deve ter 10% hoje deles vivos ainda. Acredito que tenha. Tem muito caminhão em mão do colecionador. Sim. É, tem muito caminhão em mão do colecionador. Acredito que tem isso aí. Aqui na região não temos nenhum parecido com ele. Com esse aqui, não. Com esse aqui, nós temos caminhões cara, chata, embirubá, mas são caminhões que ainda estão em atividade, que os donos ainda usam, né? Mas como esse aqui, pra ficar parado, assim, que eu conheça, não tem. Quantos mil quilômetros ele tem? Se eu tava fazendo um cálculo, assim, eu acho que na nossa mão, em todos esses anos aí, não sei se nós fizemos 20 mil quilômetros com ele. Não porque a nossa lavoura é bem pertinho do depósito, né? Então ele só fazia isso, ia lá e voltava. O total dele, então, não passa de 50 mil. Acredito eu que ele não tenha uma quilometragem tão alta assim. Acredito eu. Não tenho como ver. Tá certo. Parabéns aí para a família Andrino, né? Seu pai também deve estar muito orgulhoso e contente desse baita patrimônio aí que ficou pra família. Ele é um dos responsáveis, né? De manter esse patrimônio. Ele comprou e já passou, né? Então passou pra gente agora, pra minha família, pra mim, pra minha irmã, que é minha irmã também, né? Gosta muito do caminhão. Curte o caminhão também, meus filhos, meus sobrinhos. Então a gente tá feliz porque ele conseguiu deixar, entende? Pra nós aqui e a gente vai tocar. Vamos ver. Que legal. Parabéns aí, família Andrino, do seu Carlos, com o Reinaldo aqui. A mana... A Juliana. Juliana. Isso. E os netos aí, certamente, já estão de olho também. A minha vigorizada aí, gosta do caminhão aí, né? Com certeza. Estivemos aqui no centro de Ibirubá, então, contando a história desse Mercedes LP 321. Mercedes 1964, a diesel, exemplar raríssimo aqui no Brasil. Um dos únicos, talvez, do estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Ibirubá, ele é filho único. Com as imagens do Eduardo Rosa, para a redação integrada, o repórter Andrei Guilherme. Grave. Música 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 Música